Giro Esportivo. Apresentação Márcio Laporte e Eder Barbosa. Olá, viva o esporte! Está entrando no ar o programa Giro Esportivo. E no programa de hoje você confere vitória faz bonito e vence Ceilândia. E mais, tudo sobre a Champions League do Norte, a Copa Norte. E você, Eder, quais são os seus destaques do programa de hoje? Destaque especial para a Copa Espírito Santo de Futebol, fase decisiva e ainda tudo sobre as semifirais do Campeonato Capixaba Feminino. Então, amigo fã de esportes, não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouco, em definitivo, o Giro Esportivo, aqui na TV Capixaba, Afiliada Band. Olá, amigo fã de esportes! Muito boa tarde! Obrigado, amigos da audiência. A partir de agora, Giro Esportivo no ar. E é claro, com a presença hoje nos nossos estúdios, dele que estava afastado por dois programas. Eder Barbosa, prazer em revê-lo. Prazer a todo meu, Márcio. Boa tarde, boa tarde para todo mundo ligado aqui no Giro Esportivo. O programa de hoje é recheado, porque o final de semana foi lindo demais. Eder, para começar, vamos logo de imediato da Série D. Vitória vence o Ceilândia, um dos invictos da Série D. Confira! Abrem-se as cortinas e vai começar o espetáculo. E a partir de agora, futebol minha vida, futebol minha alegria. Futebol, uma das razões do meu viver. É com o Felipe Clemente, boa, a bola dominou, preparou. A bola vai pela Lirifundo. E lá vem Ceilândia, bola tocada pelo lado do canhoto. Felipe Clemente, limpou, clareou, vai bater para o gol, a bola bate. Na zaga e vai pela Lirifundo. Escanteio favorecendo a equipe. Faz a proteção. No segundo pau, bola dominada. A bola passa por toda a extensão da pequena área. A bola tocada, Carlinhos dominou, limpou, preparou para o gol. Gol do Vitória! Carlinhos, Carlinhos, camisa número 15. Na marca de 20 minutos, etapa primeira de jogo. Passa errado, Felipe, ele é habilidoso. Arranca pela meia, fez a tabelinha, dominou, preparou, vai bater e espalha para o goleiro! Olha que coisa linda, olha que imagem maravilhosa. Torcedor veste a camisa verdadeiramente do Vitória. O que tem de garoto, o que tem de menino, torcedores do presente, não são nem torcedores do futuro. É, Dê Barbosa, na sua avaliação, placar justo, magro, mas eficiente, Vitória? Placar justo, Vitória poderia ter feito mais um gol pelo menos, para ficar mais tranquilo no jogo da volta contra a equipe do Ceilândia, mas valeu demais. Vitória foi soberano, venceu o jogo e com uma festa maravilhosa da torcida, marcando presença no estádio Salvador Venâncio da Costa. Que lindo, 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 lindo demais. É, Dê, para o jogo da volta, que já acontece nesse próximo final de semana, sábado, Vitória tem que fazer o que para sair de lá com essa vaga na mão? O Ney Barreto sabe muito bem, o cara é muito estudioso, tenho certeza que nessa semana vai preparar um plano para o Vitória, jogar fora de casa, saber jogar fora de casa, saber jogar com a vantagem. Vitória tem a vantagem, joga pelo empate. Então, Ney Barreto sabe muito bem fazer isso, Vitória tem tudo para passar a próxima fase da Série D. Agora uma pausa para o recado da Vilagem Onet, o Telecom. Vilagem Onet, uma empresa 100% capixaba, que está há mais de 8 anos no mercado. É uma empresa familiar que atua na área da Telecom. Já atende mais de 90 condomínios na região de Serra, com internet 100% fibra ótica. E agora é hora de falarmos da Champions League do Norte do Estado, a Copa Norte. E Copa Norte é com ele, que narrou e botou emoção, Éder Barbosa. Bacana demais, linda festa final lá em São Domingos do Norte, a equipe do Rancho Fundo recebendo o Democrata de Pancas. Que jogo, Márcio Jogão, com o público marcando presença, lotando as arquibancadas, tanto a torcida do Rancho Fundo, como também a torcida do Democrata. E quem esteve presente também, marcando presença nessa final, foram os nossos patrocinadores. O Grupo Coroa marcou presença com a nossa amiga Cida, que falou na tela do Giro Esportivo. Confira aí. O Grupo Coroa marca presença também aqui na cidade de São Domingos do Norte. Vou falar com a Cida, ela que está presente em todos os eventos, a LDC marcando presença. E a Cida hoje, aqui em São Domingos do Norte, representando o Grupo Coroa Cida, boa tarde. E o Grupo Coroa marcando presença mais uma vez em uma grande final da Copa Norte. Com certeza, é um prazer a gente estar aqui com vocês, sempre, tá? E tamo aí junto. O Grupo Coroa trazendo uma novidade. É, estamos aí com o Bad Wolf, maçã verde, melancia tropical, sem açúcar, e aí pra todo mundo estar experimentando aí. Valeu, Cida. Obrigado, tá? Leva um abraço para o Grupo Coroa. Um prazer sempre ter você por aqui. Muito obrigada. E vamos pra festa. E quem prestigiou também foi a Cicobi, né, Ed? Através dos gerentes. Ricardo e Laísa. Exatamente, os dois, né? O gerente de São Domingos do Norte e a gerente de Pancas. Marcando presença também nessa grande final. E falaram aqui na tela do Giro Esportivo. Cicobi que marca presença em todas as competições da LDC. Boa tarde. E qual a expectativa para esse grande jogo? É São Domingos do Norte e Pancas hoje em campo. Haja coração. Grande final, né, Rancho Fundo versus Democratas de Pancas. Acredito que vai ser um grande jogo, uma grande final. Torcida aí tá com coração a mil. A expectativa é gigante pro dia de hoje. E aí, como que vai ficar essa briga por aqui? Então, agora a gente vai começar essa briga. Vamos torcer aqui pra Rancho Fundo. Agora ela, eu já não sei se vai ter o mesmo sentimento, hein? E aí, minha amiga, tudo bem? Expectativa de um grande jogo. Lá o Democrata perdeu, precisa vencer hoje, ainda não venceu na competição. Qual a atmosfera para esse grande jogo de hoje? A gente tá confiante, acredito no Democrata. E temos certeza que vai ser um grande jogo aqui hoje em São Domingos. Estamos aqui representando Pancas e trazendo força pra esse time. A Cicobi que marca a presença. Qual a importância da Cicobi que sempre marca a presença nos eventos esportivos, valorizando sempre o esporte amador? A gente sempre tenta estar presente nas atividades da comunidade e o esporte tem outra função tão importante na nossa sociedade. A gente busca estar sempre apoiando e estando presente nesses momentos. São Domingos do Norte, Pancas, a festa do futebol aqui hoje. Um grande jogo na grande final. Já já voltaremos com mais informações desse grande jogo aqui em São Domingos do Norte. Aí você já vai vendo a equipe do Rancho Fundo. Também a equipe do Democrata. Jogadores perfilados para essa grande final, final da Copa Norte. 2023, Rancho Fundo e Democrata. Aí você está vendo também o quarteto de arbitragem por ali, Jorge Kinaque, que tem a responsabilidade de comandar esse grande jogo aqui na cidade de São Domingos do Norte. A Pita Kinaque está rolando a bola. Olha o café para a bola, bateu para o gol, subiu nela, manda para fora. Já recebeu cobrança curtinha, lançamento na área, desviou Fabrício dentro da área. Olha o Democrata para fora. Cruzamento na área, passou por todo mundo, sobrou Ian, bateu para o... Do Democrata! E a camisa 20! Olha o Stênio, matou no peito, dentro da área, passou pelo zagueiro, bateu para o gol, defendeu o Gustavo! A Pita Jorge Kinaque! Vamos para as cobranças de pênaltis, Rancho Fundo e Democrata. Emoção para você, vem aí! Fabrício autorizado, partiu para a bola, capitão Fabrício! Caminha o Tinho, vai para a bola, para o gol! Aquela corridinha, para o gol! Olha o café, para a bola, para o gol! Felipe na bola, autorizado, caminha Felipe! Caminhou Ian para o gol, defendeu o Subtil! Vem Rancho Fundo, olha o Douglinhas para a bola, para o gol! Vem Democrata, Montanho para a bola, para o gol! Canhotinha nela, caminhou, bateu para o gol, defendeu o Gustavo! Caminha Marcão para a cobrança, lentamente vem ele aí, para o gol! Vem Rancho Fundo, Antony! Para o gol, vai para a bola, caminhou, canhotinha nela, Pelé! Para o gol, escala para a bola, na trave! No centro do gol, Subtil, Antony Augusto! Gol! O Democrata, campeão da Copa Norte 2023! Ali os representantes da Cicobi, vão fazer a entrega da taça de campeão da equipe do Democrata, vai levantar ali ó, a equipe do Cicobi, marcando presença, Democrata, campeão da Copa Norte 2023! Não foi fácil, vim aqui ganhar do atual campeão na casa deles, eles são muito fortes aqui, jogando dentro de casa, mas nosso time é qualificado, bastante jogador que já foi rodado, já jogou profissional, então conseguimos impor nosso ritmo e consagramos campeão, acredito que merecidamente, nós jogamos muito esse jogo, esse grande jogo, esse último jogo! Coroa marcando presença e o Pelé, levando para casa, para ficar aceso no próximo jogo! Eu queria agradecer ao meu neto João Lucas, que vai ser o futuro da liga, daqui quando ele completar 18 anos, a gente vai passar a liga para ele, está feliz João em participar de todas? Sim! Fala aí, manda um abraço para o papai e a mamãe está em casa assistindo! Tchau papai e mamãe! Cida, para a gente finalizar o futuro, né, as crianças, mais uma vez agradecer ao Grupo Coroa por essa festa linda, promovida aqui hoje, sem confusão, né Cida? Só festa! É, e a gente que agradece por estar participando aí com vocês, tá? E sempre junto, né, a gente é parceiros! Um sucesso a Copa Norte! Um sucesso! Estivemos em várias cidades, desde a primeira fase, acompanhando todos os jogos e chega aqui, nesse último jogo, com um sucesso total, com total lisura! A Copa Norte 2023, parabéns a Márcio Laporte, esse cara incansável, que briga muito para o futebol amador, a Lula Laporte, que não vai aparecer agora, mas ela vai aparecer depois na tela do Giro Esportivo, na tela da TV Capixaba Lula Laporte, essa mulher incansável, batalhadora, que está lá, trazendo todas as imagens para você ligado em casa! Há o Marcelo Laporte, que está em casa, mas está supervisionando tudo, Elton Assunção, Rose Assunção, é a equipe do Giro Esportivo, 100% marcando presença mais uma vez! Parabéns, Grupo Coroa, ícone esportes, governo do estado, e é claro, né, a Cicobi! Quero agradecer a Nivaldo Mauri, a Laís Jurisato, ao Paulo, a Michele Manzoli, e é claro, o Dr. Bento, essa galera que sempre investe, e eu acredito que a Cicobi, Nailson Bernardina também, estará conosco em mais eventos na Eder! Sim, apoiam, presidiam, acompanham os jogos também, toda a diretoria da Cicobi, um grande abraço, foi bacana demais, uma final linda, com a presença dos representantes da Cicobi, e também o Grupo Coroa marcou presença! Após o jogo, o treinador Rigoberto concedeu entrevista para o Giro Esportivo, ele foi campeão pela equipe do São Domingos e como treinador, confira! Parabéns, e essa sensação, cara, de estar comemorando ainda? Cara, muito legal, minha primeira vez como treinador, comandando o Caetano, comandando o Marco Antônio, que eu joguei junto com ele, pô, sensação linda, maravilhosa! São Domingos, campeão três anos seguidos da Copa Norte aqui, feliz, São Domingos me dá sorte, parabéns, democrata, vocês merecem muito, a cidade de Pancas merece muito, muito mesmo! Parabéns, parabéns Lu, parabéns Laporte, parabéns toda a equipe aí, tá? Deus abençoe vocês! É, Dê Barbosa, bacana, né? Rigoberto campeão pelo São Domingos, em Copas Norte passadas e agora campeão como treinador! E outro detalhe, eu acho que o grande campeão foi os 2.435 pessoas que prestigiaram essa festa! O Rigoberto, né, tem que salientar que é o primeiro título dele como treinador, então ele estava muito feliz mesmo, comemorando bastante, Rigoberto que foi multicampeão como jogador e agora como treinador, o primeiro título dele, ele comentou, né, comandando o Café, Marco Antônio, comandando o Caetano, jogadores que ele atuou ao lado e agora como treinador, ficou muito feliz, Rigoberto, parabéns, parabéns ao Democrata, a torcida de Pancas e parabéns também à torcida do Rancho Fundo, que marcaram presença, fizeram uma festa linda na arquibancada, você vai conferir aqui, você está conferindo aqui na tela do Giro Esportivo, marcaram presença, fizeram uma festa linda, ah, mas é futebol amador, é de graça, de graça nada, meu amigo, de graça não, com o ingresso, né, todo mundo foi lá, comprou o seu ingresso, marcou presença, torceu do início ao fim, sem nenhuma confusão, fez uma festa linda, 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 parabéns à equipe campeã, Democrata de Pancas e também à vice-campeã Rancho Fundo, pelo respeito, pela expositividade, parabéns às duas torcidas, foi lindo demais. Eu quero agradecer também à presidenta da comissão da arbitragem, Catilcia Mayerberger, que arbitragem do Kinnak, que trio perfeito, né, Éder? Nada, nada, nada a falar. Exatamente, né, o quarteto, né, foi o quarteto nessa grande final, a arbitragem excelente, no campo de jogo, nada, nada, nada a falar, a Copa Norte com a LDC também, nada, nada a falar, uma lisura total, foi bonito demais, Copa Norte do início ao fim, excelente competição, bacana demais e está todo mundo com saudade já querendo o 2024. Éder Barbosa, vamos ao intervalo, e no segundo bloco, qual é o seu destaque? Destaque especial para o Rio Branco que venceu o Rio Branco de Venda Nova e já está na semifinal da Copa Espírito Santo. Não saia daí, não mude de canal, porque daqui a pouco de volta, o Giro Esportivo, aqui na TV Capixaba, afiliada Band.